Mestre do COD aqui galera e hoje desenhando pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez aqui gurizada com um vídeo aqui jogando com a nova arma que eles colocaram aqui no Black Ops 3 galera Essa que vocês estão vendo, a MX Garand, acho que é assim que se fala É um fuzil aí, semi-automático, se não me engano é lá do COD 5, está vindo aqui para o Black Ops 3 Eu vou jogar aqui com reflex, com sacada rápida e vou colocar aqui o coronha que eu acabei de liberar Lembrando galera que eu estou aqui na conta do inscrito, então salve pra ele ir pro JR XJR pra falar a verdade Que me emprestou a conta pra me estar trazendo a gameplay pra vocês aqui da nova arma, beleza? Então vou dar aquele leve cortezinho, vou procurar uma partida E assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa splash, mata, mata em equipe Vamos aí dar uma olhada aí, se vai estar no começo, pra gente brincar um pouquinho aqui de MX Garand Acho que é assim que se fala, não tenho certeza como é que se pronuncia o nome da arma Se não me engano também era M2 né galera, ou era MX quando eles lançaram a arma O que eu me lembrava era M2, sei lá Comenta aí se você souber Boa, tá no começo Ah, o servidor não é dedicado eu acho, mas É o que tem, eu tô gravando de madrugada aqui E eu achei ela uma arma muito estilosa cara Achei ela uma arma estilosa pra caramba Ó o cara lá Tem ninguém aqui, opa Ó o cara lá galera Boa, double kill Galera, uma coisa aqui Eu já vou dar minha opinião, eu ia fazer outro vídeo pra dar opinião Mas eu já vou dar opinião logo Tipo, ela é uma arma Puta que pariu Forte pra caramba cara Só que eles souberam demais fazer o balanceamento dela Tipo, ela mata com dois tiros Ela atira rápido Porém, ela tem oito balas Isso é muito pouco E outra coisa Se tu dá cinco tiros e sobra três Tu não consegue recarregar Tu só consegue recarregar assim que acabar todas as balas Cara Ela já é uma arma né Difícil de se jogar Ó o cara lá Ela não Ó o cara pegou a minha arma Ou ele tinha também Não, ele também tinha Ela não é uma Ela é uma arma forte Porém ela não é uma arma fácil Que tu consegue assim ó Tu pega ela e tu arregaça todo mundo Ela é uma arma difícil de se jogar Eu já joguei algumas partidas com ela Até liberar o estoque Que o carinha que me passou a conta Não tinha liberado ainda Eita nóis Três caras ali Caralho Mas ela é uma arma muito boa Eu ainda não Liberei ela pra minha conta Mas eu quero liberar Só que o problema é que Eu sou muito azarado O cara Tem um cara aqui galera Cadê o cara Vou pegar de costa aqui Cadê ele Ah o carinha já matou ele Tem um cara vindo aqui ó Eita me enganou Filha da mãe Olha o cara ficou de pé ali Então as vezes mano É tipo tu É mais vantagem tu matar Se ficar com duas balas Tu pegar e atirar no nada Eita porra Tu atirar no nada Pra poder recarregar mano Porque ficar com pouca bala Aqui é foda E tu tem que ter uma mira boa Cara Se tu tem uma mira ruim Igual essa aí Que eu tive agora aí Tu não vai conseguir jogar Tão bem com ela assim Eu tô me acostumando galera Joguei muito pouco com ela Então Eu ainda não peguei As manhas com ela Eita nóis Se tu acerta o tiro Tu mata O problema é tu acertar O tiro né meu garoto Agora eu vou começar A jogar bem cara Começo morrendo Aí eu vou me soltando Tem um cara aqui Esperar o vagabundo Meter a carosca lá Tem ninguém? Eu vou ver se vai vir alguém aqui Não vai Não tô ouvindo passo nenhum Por ali Ó tipo Fiquei com duas balas É mais fácil Tu gastar no nada Pra recarregar Do que ficar sem Com duas balas Pra matar o cara Porque tu vai conseguir matar um só Tipo Ela tem oito balas Tipo Se você acertar Todas As balas Tipo as duas Pra matar o cara Consegue matar quatro Mas dificilmente Até agora eu consegui matar Três seguido E foi muita cagada Eu acertei os tiros certinho No cara Só que uma das balas Não deve ter contado E Aí acabou Que eu consegui matar três Matei os três certinho Com o pente Tem um cara aqui Galera Matei Solto o EV pra galera A gente pega o vagabundo lá Ó Tô com três balas Mano Eu vou tentar matar mais um E Mete a carosca aqui Cara Cara Se tu tem uma mira boa Tu vai unar com essa arma Na moral Chupa Otário Vamos soltar Nosso bagulhete Aqui ó Mete a cara Caralho Peguei meu Espectro Aqui O cara ficou me trolando Ali ó Vamos pegar o cara Que vai vir aqui ó Ah morri Véi Vambora A gameplay que eu fiz Antes dessa aqui Foi a melhor gameplay Que eu fiz com ela até agora Eu matei quarenta e poucos Quarenta e três Barra oito Acho Na skyjacket Aí eu liberei o estoque E botei pra gravar aqui Opa Ai Outra coisa que eu posso falar Que ela é boa mano O hipfire dela é bom Cara Eu matei uns caras no hipfire Também achei muito bom As assaltes nesse jogo Todas elas Cara Eu achei que o hipfire Tá muito ruim Mas a dessa aqui Eu achei que tá gostosinho Véi Tu não pode sair correndo Que nem um maluco Porque Senão tu fica sem bala Vamos ver se eu pego Se eu pego alguém Pelas costas aqui Ó Esse aqui vai ser Que eu faço hein Ou não Chupa otário Chupa otário Fiquei sem bala Isso é um grande problema Dessa arma cara Mas se tu se acostuma a usar Tu vai gostar bastante Sai Sai Vamos atirar aqui Que nem um maluco Ah O cara tava com a mesma arma E me matou Eu tô jogando bem galera É só pra mostrar a arma Mesmo aqui pra vocês Outra hora Talvez eu traga mais gameplays Minha mira tá cavalo Eu tô acertando os tiros bem Eu tô usando o control freak Nessa gameplay galera Estou de control freak Rapaz Tem um cara aqui galera Ai Agora o hipfire Não pegou mano Caralho 29 barra 10 Vambora Eu acho que eles estão Detonando os espectros Também Esse spawn no cu Vamos por aqui Pelo lado aqui Porque o bagulho vai ser louco Tem um cara aqui galera Vamos com calma Eu vi ele pulando aqui Ou eu tô ficando cego Eu tenho quase certeza Que eu tinha visto Um cara pular no mini mapa aqui Ah morri Puta merda Vambora Vambora galera Comenta aí velho Se você já tirou essa arma O que você achou dela Se você gostou Matei Matei Eu queria saber Com quantas balas Ela fica com Com o pente estendido Mano Eu ainda não tenho Vem cá meu filho O barma é aqui Ela é uma arma Só que é super recomendável Pra tu que joga assim Cadenciado Não ruxa muito Porque daí tu Tu consegue matar bem Com ela Se tu andar mirado E tal Vamos soltar Essa merda aqui Solta o AV Vem contra Vem contra então filho Vem contra Vem contra rapaz Vem contra Que o bagulho aqui É diferenciado rapaz Vamos ver se a gente Pega mais um aqui Podia pegar mais um aqui né Peguei mais um aqui Moleque doido Vamos soltar essa merda E soltar o outro espectro Que a gente vai pegar Vem cá meu filho Mata um só Vem Ah é pra matar um Não mata Tem um cara aqui galera Olha o cara lá Ele tá vindo aqui Double espectro Aqui de jogando De MX Garand Rapaz Tá aí galera Gameplay Jogando com ela Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito Pra ajudar a iniguação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo E se vocês já tiraram ela Se vocês gostaram Beleza Gostei bastante Não é uma arma fácil De se jogar Aí ó Consegui matar bastante Ó cara 41 barra 11 Tá bom pra caramba Eu morri bastante Mas ela é uma arma Vai ser fato Tu vai morrer bastante Pra ela Quando tu ficar sem bala Então matar dois Se tiver um terceiro Tu se fode Ela recarrega rápido Mas nessa parte Eles souberam Balancear bem Ela aí Então não mais era isso galera Eu vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui